Prazer estar aqui com vocês essa noite do Multishow E hoje tem convidado especial, gente linda A gente pede desculpa e canta Desculpa, Uauê Quero ouvir Eu não queria magoar você Tá lindo Foi ciúme, sim Fiz greve de fome Em ilhas montinhas Perdi a cabeça Esqueça Vem pra cá, Lulu Desculpa, Uauê Eu não queria magoar vocês Pois ciúme, sim Fiz greve de fome Rola, 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 rola 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 com você rola com você Eu tenho você mudar água na boca Vestindo fantasias Virou da roupa Obrigada, senhora De tanta gente se beijar De tanto imaginar Por que? Por todas A gente faz amor Por telemacia No chão, no mar, na lua Na melodia No milagre de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Por que? De tanto a gente se beijar 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 O que não falta é apetite Lulú Rita Que barato Rita, que maravilha Obrigada